Música 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 Se a gente ganha, se a gente ganha, se a gente ganha, tudo isso não se esqueceu. Mas a gente se torna a vida. Para o pai, a gente não tem nenhum problema. Se alguém tem nenhum problema, então a gente tem que se tornou. os filhos, eles não ficaram com os filhos, por que eles se encontrarão? Por que eles se jogar com eles? Por que eles se levarão com eles? Lembre-se que alguns filhos são que eles estão chegando ao Cristo. Então, vamos ao mesmo tempo de Cristo? Vamos ao mesmo tempo de Cristo? Ou vamos ao mesmo tempo de Shiva Sankar Bholanath? Vamos ao mesmo tempo de Cristo? Não é assim? O que há uma igreja e uma igreja, há nove igrejas. Agora há o que há mais de um igreja? E assim há dois igrejas e um igreja. E assim, a igreja É o que ele está no normal, ele está no caminho inteiro. E no caminho inteiro está no caminho inteiro, no caminho inteiro está no caminho completo. O que ele está no caminho inteiro. Em lembrança 4 deuses do cúlpitas, é o que é antes do que as pessoas, O primeiro é que o rei da Ashtadeva é um rei, o rei da Ashtadeva é mostrado no Rishan, é mostrado no Rishan, é mostrado no Rishan, o rei da Ashtadeva é mostrado no Rishan, É um dos milha a todos eles são diferentes. E os três milhares em si é a mesma coisa do que você conhece o que você conhece. Um é o que você conhece o que você conhece, um é o que você conhece, um é o que você conhece. E um é o que você conhece, um é o que você conhece. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? é que o brahme está na parte do ráma? O brahme está no qual é o ráma? Acredito que o ráma está na parte do ráma, o ráma está na parte do ráma. Ao começar o ráma, o desejo vai ser adiante. Ele vai ser as mentes. E como você diz? E como você diz? Uma mentha, uma alma, uma alma e uma esposa. Eles são anant. Eles são anant. Eles são anadias. Por que? Eles são anantias. Eles são anantias. É uma anantias. Se você quiser ir, se você quiser ir, você quiser ir, quem tem ir? Então, o que será que vai vir? Ir ir? Sim. 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 Sim, sim, sim. Não tem tempo de fazer isso. Não tem tempo de que todos os pais verem. Então, o que fazeria para isso? Ou você precisa de uma habita. Ou você pode ficar na casa. Ou nas mãos de casa, os ipad estão em casa. E eles estão praticados por dia. Você pode ficar no meu lugar. E aí você pode ficar no meu lugar. a gente vai dar uma prova de que é o povo que é uma pessoa que você vai ouvir ou não. Então, você vai se perder. E aí? Não. 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 e o que vai com a preso? Quando a preso remédio, a preso remédio? Não. 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 Já abradusti. Hoje com a preso remédio? Sim. Alguém? e-se gostoso com a preso remédio… O que você quer com a preso? O que você quer do tempo sem quenar para fazer? Qualquer 3 francas pretensas ou não quer. Não quero. Changers? E aí? Olha, acânio não é. Se você quiser abrir o reino da raja da raja? A bapa quer três pereiros? Onde ele vai abrir? Onde ele vai fazer minis madrugas? Onde ele vai fazer minis madrugas? Ele vai ter que ter minis madrugas. Onde ele vai ter minis madrugas? Agora, o minis madrugas? Onde ele vai ter minis madrugas? Agora, o que ele vai ter minis... E aí, você disse, O que ele vai ter minis madrugas? Como se desenvolver minis madrugas? Como podemos ter minis madrugas? Aí vamos ter minis madrugas. E aí, você vai vindo cá? Então, você vai fazer minis madrugas? Não, como é? Não, eu não queira-se. Não, eu não estou fazendo minis madrugas. Vou fazer minis madrugas? O que é o que é o que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.